Há várias obrigatórias na China. Obrigada Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Gostei de ouvir aqui o Sr. Deputado Prada defender a honra do Partido Social Democrata aqui nesta matéria. E ao mesmo tempo que o Sr. Deputado José Prada estava a fazer a intervenção, o telefone decou aqui do meu caro colega do Partido Socialista, Avelino Conceição, e fez-me lembrar que há pequenos acontecimentos na política, na vida partidária, que mudam o rumo da história. O Sr. Deputado José Prada, no decurso da sua vida partidária, foi crucial para a ascensão dos renovadinhos dentro do Partido Social Democrata. Foi V. Exª o fiel da balança. Foi V. Exª que garantiu a ascensão do Dr. Miguel Albuquerque à presidência do Governo Regional. Porque se V. Exª tivesse seguido a recomendação do Dr. Alberto João Jardim e tivesse expulso o Dr. Miguel Albuquerque, nunca tínhamos visto a ascensão dos renovadinhos. O mesmo falámos aqui em relação ao Sr. Todd Avelino Conceição. Também ele foi o fiel da balança dentro do Partido Socialista. Também foi ele que fez com que Carlos Pereira perdesse as eleições para a liderança do Partido Socialista e fez com que se alterasse a correlação de forças. Por isso vemos que há pequenos gestos que fazem toda a diferença e que mudam o curso da história. E é importante esta Casa não deixar passar esses gestos e tocar nestes pontos cruciais que podem significar gigantescas mudanças para o povo da Madeira e do Porto Santo. Quanto a este diploma, o Partido Trabalhista Português não podia deixar de apoiar. Vamos apoiar esta proposta do Partido Comunista Português porque achamos que os nossos trabalhadores estão sobre um continuado ataque todas as forças do poder de direita e sobretudo de Bruxelas e particularmente da Comissão Europeia que ainda recentemente recomendou ao Governo Português que fizesse reformas que viessem a reduzir a proteção laboral excessiva nos contratos permanentes. Ou seja, acusa Portugal de ter excesso de proteção de trabalhadores. Pois muito bem, minhas senhoras e meus senhores, quando vemos que há a Comissão Europeia não ilha-lhes a querer mandar na lei laboral em Portugal e dizer que cria mais flexibilização na lei laboral, mais precariedade, o que é que nos resta? Será que nos serve esta União Europeia? Será que é isso que nós queremos? Pessoas que nos governam através de uma folha de Excel em que nós somos números, em que a vida das pessoas são números? Será que esta medida fará assim tanta diferença? Esta medida que me traz aqui o Partido Comunista Português ou será que dignifica os nossos trabalhadores e os trabalhadores da administração pública? Nós, Partido Trabalhista, acreditamos que sim. Por isso mesmo iremos apoiar esta proposta. Muito obrigada. Senhoras e senhores deputados, o Partido Trabalhista Português traz aqui um projeto de resolução para uma melhor gestão e segurança das levadas da madeira. Nós sabemos que os trilhos pedestres que circundam as levadas da madeira são um dos grandes atrativos da nossa ilha. São muitos os que nos visitam com o único e exclusivo objetivo de fazer caminhadas ao longo das levadas da ilha. Mas o aumento dessa procura e desse tipo de percursos feito de uma forma quase autodidata tem-nos levado a ser confrontados cada vez com mais acidentes, a maior parte deles evitáveis, que estão a manchar aquela que é a nossa maior indústria, o turismo. Creio que está na altura do Governo incitar um caminho de, por um lado, prestar mais informação sobre os cuidados a ter na montanha, sobre os cuidados a ter neste tipo de percursos turísticos. Também é necessário uma maior segurança, manutenção dos trilhos, é preciso mais vigilância, é preciso mais informação junto às levadas recomendadas. O Partido Trabalhista Português considera que existem muitos riscos associados à existência deste tipo de percursos. Por isso é que acreditamos que é necessário pormos em prática um conjunto de medidas para dignificar esta oferta turística que a Madeira tem, nomeadamente com a quantificação do nosso nível de segurança nas levadas, a interdição dos percursos que oferecem um risco para a segurança dos transentos, que se proceda à classificação, identificação, sinalização, manutenção e fiscalização dos percursos pedrestos das levadas na região autónoma da Madeira, que se disponibilize nos aeroportos e nos hotéis, por exemplo, uma brochura com todas as informações relevantes para a realização de uma levada. E por fim, porque todas estas exigências que o Partido Trabalhista Português aqui contempla é necessário, obviamente, uma grande disponibilidade financeira do Governo para garantir estas medidas, uma maior dignidade às nossas levadas, nós acreditamos que seria também importante, como forma de financiamento, uma tarifa nas levadas com maior afluência, com, obviamente, a ressalva que os madeirenses e porto-santenses estariam isentos desta mesma tarifa, obviamente que isto não está escrito na pedra, obviamente que é discutível esta tarifa, podemos falar numa taxa turística, podemos falar numa eco-taxa, é preciso ir buscar financiamento para garantir manutenção, segurança e dignidade nos trilhos terrestres, pedestres da Madeira, em maior dignidade ao nosso turismo e a melhor oferta turística, que é este diploma, assim o pretendo. Muito obrigada. Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Estados, Sr. Deputado, Agilcã, agradeço a sua pergunta, é pertinente, e aliás, tive a oportunidade de responder, já na minha primeira intervenção, que a solução para arranjarmos financiamento, para garantirmos uma melhor manutenção e segurança das nossas levadas, podia passar por uma pequena tarifa, um pequeno forfé nestes trilhos. Não seria algo inédito na Europa, eu própria já tive a oportunidade de fazer vários percursos turísticos na natureza, em que era cobrado um pequeno forfé, um forfé obviamente simbólico, mas que permitia alguma dignidade e segurança, vigilância, atendimento, guias, nesses mesmos trilhos, e é isso que efetivamente nós pretendemos. Não obstante, não coloque de parte, e relembro que esta é uma recomendação ao Governo, não uma obrigação, que esse financiamento para garantirmos estas medidas, que o Partido Trabalhista Português considera importantes, pode passar sim, obviamente, por uma taxa turística, por uma eco-taxa, não colocamos isso de parte. Aliás, sempre que foram trazidos os diplomas a esta casa nessa matéria, temos apoiado. Agora, o que nós achamos fundamental é se proteger o destino Madeira, se proteger, portanto, o turismo na natureza. Nós queremos que os nossos turistas venham cá, tenham uma boa experiência, que recomendem a Ilha da Madeira e que voltem cá uma segunda vez. Não queremos que os nossos turistas... Muito obrigado, Sra. Deputada. ...que os nossos turistas tenham acidentes e que possam causar casos ainda piores, inevitáveis, como tem acontecido com a perda de vidas. Muito obrigado. Eu acho este um diploma nobre e todos nós nos devemos associar a este diploma. Muito obrigada.